Bom, antes da gente mudar de disco, eu preciso passar pra vocês a grande emoção que foi participar do especial do Roberto no ano passado, cantando A Namoradinha de Um Amigo Meu. Eu me lembro, nunca vou me esquecer, a gente ensaiando no estúdio dele, o Erasmo tava passando, pode ver que é de que eu estou fervendo. E passaram, o Jota Quest era a banda, e eles passaram horas, porque o Erasmo falou, bicho, tá estranho isso aqui, esse refrão repete três vezes, tá me confundindo, ou duas ou quatro. E eu assistindo, né? É toque. E ele sentado assim no microfone, e o Roberto sentado numa cadeira, ele pega na mão do Erasmo assim, bicho, há cinquenta anos que eu aguento isso, bicho. Muito bom. Aí depois a Wanderlé foi ensaiar, eu te darei o céu, e aí tinha uma passagem de mudança de tom ali, tinha que fazer uma modulação, por causa, enfim, do tom dela e do Roberto, horas. Aí chegou minha vez, a namoradinha de um amigo meu. Aí cantei. Aí todo mundo ficou assim, tipo... Aí Guto Graçamelo lá da técnica, eu pergunto, e aí? Foi, né? Aí o Roberto falou, ele sabe a letra, bicho. Roberto canta com o teleprompom, que é um gigante, né? Sim, tinha um pra mim também, mas quem não sabe a letra de a namoradinha de um amigo meu. Só o Roberto e o Erasmo. Mas ele me corrigiu, porque eu errei, um pequeno detalhe. Não sei mais o que faço, pra ninguém saber que estou amando assim. Gamado assim. Amando é diferente de gamado. É. E o Roberto olhou pra mim e falou, gamado. Falei, desculpe. Gamado é uma etapa anterior ao amando. Né? Me dá aqui o... Porra, o Roberto é foda, cara. E a gente estava ensaiando... Esse foi um ensaio na casa dele, né? No estúdio dele. No dia seguinte teve um ensaio no municipal já. Eu falei pra ele, Roberto, eu tô reparando que você tá cantando Estou amando loucamente a namoradinha de um amigo. E eu tô com a divisão antiga, né? Clássica. A namoradinha de... Mas eu vou, então... Vou na tua. Vou fazer, vou na tua, vou no teu jeito. Ele olhou pra mim e falou, obrigado, bicho. Eu me senti um idiota, assim, sabe? Tipo, puta que o pai... O que que eu tô falando pro Roberto Carlos? Mas a gente disse que é uma entidade do termo da música dele, né?